Salve pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, esse aqui foi o local onde tudo começou né, a nossa sala, mas agora esse vídeo vai ter diversas novidades e a primeira delas é o ambiente de gravação hein, humm... Sejam bem-vindos galera, aqui vai ser o nosso novo lugar em que a gente vai fazer as nossas gravações, mudou um pouco de visual né, e fique aí ligado que ainda tem mais surpresas pra vocês, valeu! Pessoal, antes de tudo a gente quer saber uma coisa importante, curtiram a nova vinheta? Eu achei muito bacana, foi uma vinheta muito show! Falando nisso, vou aproveitar e dar o agradecimento aqui pra Ayres, ele é direito de Moçambique, foi ele que fez a vinheta pra nós então, valeu aí! Muito obrigado! E no nosso conteúdo de hoje, hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente né, hoje vamos falar sobre religião, assim, como é religião em Moçambique e como é religião aqui no Brasil, visto que a religião está em todo lugar e é de interesse de todo mundo né, então justamente por isso que hoje a gente vai falar de religião. Vamos começar falando de Moçambique, começar a falar de religião em Moçambique. Moçambique é um país que se localiza no continente africano, assim como a gente já tinha falado no vídeo anterior, se você não assistiu, volte lá pra poder assistir, que tem por volta de 32 milhões de habitantes, e dessas 32 milhões de pessoas de habitantes, existem 17 milhões que são de religião cristã, que professam a fé cristã. Quando a gente fala de cristã ou cristianismo, está incluso lá os cristãos protestantes, assim também como os que são do catolicismo né, e a outra segunda religião predominante lá é o islamismo, principalmente no norte de Moçambique, assim como no norte de toda a África. Moçambique é um país que entrou esse ano na lista de perseguições né, países que sofrem perseguições, é o 45º país que sofrem perseguição, e é praticamente isso que a gente vai falar dessa religião, fora o islamismo, fora o cristianismo que é predominante, e o islamismo, temos também que são as culturas né, é muito forte, muito predominante, as culturas já eraizadas lá, que recebemos dos outros antepassados, outras pessoas, isso tem sido muito forte, inclusive até no meio cristão, para aqueles que já são crentes, têm sofrido essa perseguição nesse sentido também. E além dessa perseguição, como eu havia falado para vocês, no que diz respeito à cultura, que a cultura é muito forte nesses lugares, nós temos também uma perseguição muito grande, no que diz respeito à falta de conhecimento, a igreja moçambicada tem crescido muito no que diz respeito ao número, tamanho, mais no conhecimento, a palavra de Deus é muito raso, e se você tem esse chamado, se você sente de Deus que pode fazer missões, Moçambique te espera, por que você não vai lá fazer missões? Eu quero te desafiar nesse momento, para que você vá para Moçambique e faça missões. Agora nós vamos saber, vamos ouvir mais ou menos, como é religião aqui no Brasil. Bom, agora nós vamos falar sobre o Brasil. No Brasil, nós temos cerca de 211 milhões de habitantes, e desses 211, 87% são cristãos. Se você pegar todas as outras religiões presentes no país, e fizer uma soma, chega apenas a 5%, o que demonstra que o cristianismo é absurdamente maior. Bom, isso graças aos portugueses, que desde sempre implantaram o cristianismo desde que chegaram aqui, sendo a maioria desses cristãos, os católicos. E é assim, resumidamente, que é a religião no Brasil. Bom, pessoal, visto que o tema do nosso vídeo foi religião, e por estarmos passando por momentos um pouquinho difíceis, nós queremos deixar uma reflexão para vocês. Então, pessoal, nós estamos passando por momentos muito difíceis, e isso não é apenas aqui no Brasil, e nem em Moçambique. O mundo inteiro, nós temos passado por problemas, dificuldades, tribulações. Essa nova pandemia pegou todo mundo de surpresa, então estamos todo mundo em uma fase ruim. Mas o que eu quero deixar para você, é uma palavra de esperança. Não perca a fé, continue firme em Deus, que em breve estará todo mundo junto, tudo isso vai passar. Foco, força e fé, que Deus é por nós. Bom, pessoal, nosso primeiro vídeo do final de semana, é isso. Se vocês curtiram o novo ambiente, nova vinheta, ficou muito bacana, na minha opinião. Ficou muito bacana, deixe nos comentários aí o que você acha, se podemos melhorar, alguma questão da imagem. Tudo aqui é feito para vocês, afinal. É isso mesmo, e o seu comentário, o seu sugestão, ajuda muito o nosso canal, ajuda muito a nós, para poder melhorar e trazer algo de qualidade para vocês. Então, deixe aí no comentário, se inscreva e compartilhe com o maior de pessoas que vocês puderem, que isso ajuda a nós também. Obrigado e que amanhã sai um novo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!